Você vai conhecer agora a história de um fisiculturista que segue uma trajetória de superação. De origem humilde, ele ficou famoso ao vencer um dos principais campeonatos do mundo. E recebeu o troféu das mãos de um dos grandes ídolos do esporte. Uma definição muscular construída com muito esforço e dedicação. Ramon Queiroz, 28 anos. Conhecido como o dinossauro do Acre, é uma estrela em ascensão. Quando a gente está perto da competição, a gente começa a regrar mais a parte alimentar. A gente começa a tirar um pouco mais de carboidrato para chegar na definição boa, para mostrar um corpo bem definido no campeonato. Estrela que brilhou no Arnold Sports. Uma Olimpíada que reúne fortões do mundo todo, em diversas modalidades. O evento foi realizado em Ohio, nos Estados Unidos. O campeonato é um dos mais tradicionais do fisiculturismo mundial. Existe há mais de 30 anos. Reúne atletas de vários países, divididos em sete categorias. Essa foi a primeira vez que um brasileiro conquistou um título masculino na competição. Ramon Dino garantiu o primeiro lugar na categoria Classic Physique, ou Físico Clássico. Uma das mais populares e disputadas do fisiculturismo. A Classic Physique foi criada com o intuito de tentar resgatar a era de ouro do fisiculturismo. Como na época do Arnold Schwarzenegger, onde os atletas tinham volume muscular, existia muscularidade, mas também existia estética. Marcelo ajuda na preparação. Nas poses que realçam ainda mais os músculos ultra definidos. E estava lá, nos Estados Unidos, na primeira fila. Aposital. Agora, contrai isso, contrai aquilo. O Arnold Sports é considerado o segundo campeonato mais importante. O principal, a Copa do Mundo do fisiculturismo, é o Mr. Olympia. No ano passado, Ramon ficou em segundo lugar. E agora no Arnold Classic se tornou campeão. Então, acredito que é só uma questão de tempo para ele se tornar o melhor atleta do planeta na categoria Classic Physique. Ramon Dino ganha fãs a cada dia. São mais de 3 milhões de seguidores, só numa rede social. Ele é muito forte. Forte e dedicado, né? Muito bonito também. O esporte exige dedicação exclusiva aos treinos. E uma alimentação especial que, no início, o Ramon não tinha condições de bancar. Mas, apesar de todas as dificuldades, ele nunca desistiu do sonho de se tornar campeão. Em 2018, Ramon morava de aluguel em Rio Branco, no Acre. Estava desempregado. E dependia da ajuda dos amigos. Sem dinheiro, precisou recorrer a uma dieta simples, com um carboidrato e uma proteína. Falei para o meu coach, que é o meu preparador. Falei, cara, eu não tenho condições de ficar comprando carne, de ficar comprando filé, peixe, essas coisas. Mas eu quero muito competir, entendeu? Mas tem possibilidade de a gente fazer uma dieta na base de ovo e arroz? Ele falou, rapaz, vamos tentar. Ele mandou o protocolo de seis refeições ao dia e todos eram arroz e ovo, sei lá o que, e ovo, sei lá o que, e ovo, 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 ovo. Comia ovo frito, comia ovo cozido, comia filé de ovo. Tudo na base do ovo. Eu admiro muito a trajetória dele, porque saí das condições que ele tinha lá do Acre, né, sem suporte nenhum, sobre a alimentação dele, baseada em arroz e ovo. Muita gente zoou isso, tipo, ah, piada, até parece. Mas não, era a realidade que ele tinha. Título conquistado e mais um troféu para marcar a carreira. Ah, e sabe de quem Ramon recebeu? Das mãos de ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. Fiquei muito empolgado, o Arnold veio dar a premiação e eu, caramba, olha o Arnold aqui. Fiquei muito feliz. Que fez elogios ao brasileiro. Mas você foi absolutamente perfeito hoje. A melhor simetria, tamanho, definição. O seu posicionamento foi excelente, então, congratulações. Vamos dar uma grande, grande mão. Aplausos Schwarzenegger consagrou seu nome no fisiculturismo. É uma referência, até hoje, para atletas em todo o mundo. Ele conquistou sete títulos no Mr. Olimpia. O físico super trabalhado abriu as portas de Hollywood. Aplausos Em produções de extrema ação. E personagens que marcaram a história do cinema. Eu sou muito fã do Arnold, né? Eu já acompanhei todos os trabalhos que ele fez na televisão. O Arnold, pela trajetória dele, pela vida dele, é bastante motivador e inspirador. O brasileiro fortão conta que se tremeu todo diante do ídolo. Como eu ainda estou trabalhando no meu inglês, a gente está tendo aulas de inglês ainda para poder aprender a falar inglês. Eu tentei falar algumas palavras, fiquei meio nervoso, mas eu consegui falar algumas coisas lá. Obrigado a todos. Obrigado ao meu pai, minha mãe. Obrigado a você. Eu fico muito orgulhoso de saber que eu vim de baixo, saber que eu consegui fazer muito com muito pouco, sabe? E assim a gente também consegue inspirar pessoas que também não têm tanta condição de fazer com muita coisa e só tem pouco. Então eu falo, ó, eu fiz com pouco, você também consegue. Então vamos fazer junto. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto